Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast. A demanda por profissionais com expertise em ESG, Ambiental, Social e Governança, em português, é alta, mas a oferta ainda é baixa. De acordo com o último levantamento do Grupo Global de Capacitação Profissional CFA Institute, de 1 milhão de contas na plataforma LinkedIn analisados, pelo menos 1% dos perfis tinham essa qualificação na área. Por isso, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos trazer seis dicas para construir uma carreira ESG independente da sua profissão e ter mais sucesso e propósito na sua carreira. Para bater esse papo com a gente hoje, a gente convidou a Ana Luíza Becerra, que é cientista e empreendedora social brasileira. Ela atua há nove anos para a democratização do acesso a água e saneamento no mundo por meio de tecnologias inovadoras e acessíveis. Desde os 15 anos, ela vem desenvolvendo tecnologias para saneamento. Ela é reconhecida internacionalmente por instituições como ONU, UNESCO, LLYC, MIT e muitas outras. Ela é Forbes Under 30, LinkedIn Top Voice e Creator e está entre os 20 jovens inspiradores nos seus 20 anos pela McKinsey & Company. Ana, conta para mim como que é o segredo. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao InsiderCast, mas como é que faz tudo isso com 20 anos? Hoje eu estou me sentindo aqui, assim, a tia do rolê. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bá. Não, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mas eu também não sei o que dizer. Eu diria só que minha vida é só profissional, não tenho vida pessoal, nem social. Bom, Ana, quando você era criança, você imaginava um dia que você ia mudar a vida de bilhões de pessoas nas zonas rurais do mundo com esse projeto de impacto socioambiental. Queria que você contasse, já começasse a contar aqui para a gente um pouquinho do seu trabalho, por favor. Com certeza. Eu posso te dizer que eu queria, sim, ter uma atuação impactante no mundo inteiro. Não sabia ainda como, nem qual seria a minha trajetória, em quanto tempo que eu faria isso. Mas eu sempre sonhei muito alto e sempre busquei ter sonhos, assim, ditos impossíveis, para que eu pudesse trilhar uma longa carreira, atingi-los e fazer o impacto acontecer. Ana, para a gente fazer esse impacto aqui do InsiderCast acontecer também, eu vou chamar mais duas pessoas para continuar esse papo aqui e a gente dar essas dicas que a gente prometeu lá no começo do episódio. O primeiro deles, deixa eu me ver aqui na pauta, quem eu vou chamar primeiro? Ah, o primeiro vem o quê? Sempre nas asas dos pombos de Oz. Ele que é o nosso empreendedor do dog, né? Eu quero saber se na carrocinha de dog lá de Oz tem ESG, se é só papo, se você vai mudar a vida de muitas pessoas com esse projeto de dogs, se você vai mudar a vida das pombas. Por que não a conservação das pombinhas? Porque elas fazem parte de um ecossistema aqui, aliás, muito importante. Não é mesmo, Fábio Oliveira? Seja muito bem-vindo. Opa, Bá, olha só. Esse projeto, essa startup que eu vou montar com vocês, vocês vão ter que mudar aqui para a Oz. Já está o convite aqui para vocês mudarem para essa terra mágica de Oz para a gente montar essa startup de cachorro-quente com impacto social. Então, hoje a gente vai aprender muito aqui com a Ana. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Mas a gente também não está sozinho. Eu tenho o meu outro sócio aqui desse empreendimento, que é o menino das luzes. O menino que chamusca com luzes de Las Vegas por todo o litoral paulista. Cleiton Lúcio. Será que é energia renovável, sustentável, essas luzes do Cleiton? Tem que ser, viu? Ou ele vai aprender muito hoje. Tem que ser energia limpa, hein, Cleiton Lúcio? Com certeza. Luzes de LED, né? Cleiton Lúcio, seja bem-vindo. Não é renovável, mas é limpa, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, a maior parte da energia usada é de hidroelétricas. Então, energia limpa. Mas quem sabe a gente consegue, nos próximos anos aí, impulsionar pelo menos a energia solar aqui no Brasil e consiga realmente dar um salto qualitativo na energia, né? Ana, para começar, eu queria falar o seguinte, né? Cada vez mais é necessário saber o que acontece em todos os setores e esferas, né? Pois atualmente todos os setores estão conectados à agenda ESG. Então, a primeira dica que eu acho que você poderia compartilhar com a gente é seja curioso e antenado, né? O profissional que deseja se destacar, ele não pode mais se dar ao luxo de não pensar nas questões ESG da empresa, certo? Por que é importante sair da caixa e realmente se atualizar nesse tema? Eu diria que dá para a gente tentar replicar isso não só para ESG, mas em vários outros contextos. Mas falando em ESG, sustentabilidade em si, a gente abrange vários temas bem diversos e precisa sim ficar antenado, precisa estar conectado, atualizado. Então, a gente vive em um mundo globalizado em que a informação está disponível, mas meio bagunçada, meio perdida. Nessa área tem um filtro e tem muita gente aí que se diz especialista no tema de ESG, mas na verdade só entende superficialmente. Então, o conselho que eu daria é estar conectado, seguindo pessoas que realmente são referências sobre o tema nas redes sociais, participando de eventos, de discussão, aprendendo também os exemplos do que está acontecendo em empresas, tanto as coisas boas quanto as ruins, que dá para a gente aprender os erros também dos outros, e o que é que está acontecendo nos outros ecossistemas, tanto aqui a nível América Latina, Estados Unidos, Europa. Dá sempre para a gente ter algum tipo de aprendizado do que está acontecendo lá de interessante, tentar replicar aqui com as adaptações culturais que a gente sabe que não dá para ser 100% fiel. Então, essas seriam as dicas. Poxa, você falou dessa questão de consultar, de ser curioso, de buscar, não só no ESG, mas se a gente pensar também na dica 2 aqui, que é procurar especialista para tirar dúvidas com profissionais, eu queria saber o que você acha disso e como foi para você, quando você começou a empreender, essa busca por especialistas para você, como você falou, você buscou os erros do mercado, você buscou as melhores práticas, o quanto isso é importante também para um empreendimento social como o seu? Então, desde que eu comecei a empreender, eu tentei me engajar, porque meu network na época era zero. Então, eu comecei a me engajar, primeiro no ecossistema local, Salvador, depois Bahia, depois Brasil, e aos poucos fui buscando ampliar meu espaço, ampliar minhas redes, e em todos esses momentos, todos esses estágios, eu conheci, me conectei e criei relações com os mais diversos mentores. Não precisa especificamente ser algum mentor, algum especialista no tema de saneamento, de marketing, pessoas na área comercial, pessoas da área de, enfim, inovação, são as coisas mais diversas, porque eu busquei uma visão multidisciplinar, e que seria extremamente importante para o desenvolvimento do negócio. Ana, muita gente pensa que para a gente trabalhar com o ESG, a gente precisa ter formação específica, né, tipo engenharia ambiental, áreas correlatas, mas a sigla, na prática, serve para todas as profissões, né, então, já que são responsabilidades que ninguém está isento, e qualquer pessoa, qualquer profissional, na verdade, consegue ter uma ótima conexão com essa agenda, né, pode ser um advogado, pode ser, como a gente falou aqui, um engenheiro, pode ser um administrador capaz de colaborar com as práticas de compliance, pensar em questão social, trabalhista, de direito humano. Então, na nossa terceira dica, como que a gente pode identificar como contribuir, independente da nossa área de atuação, e por que que isso é tão importante? Eu já vi profissionais, de fato, de áreas das mais diferentes atuando com o ESG, então, eu acredito que cada profissional consegue puxar um pouquinho da sua especialidade para aplicar as questões do... ...que consegue dar suporte nessa área de compliance, e temos também os profissionais que atuam na área do meio ambiente, os profissionais que atuam nas áreas sociais, Então, como o ESG é um tema que é muito amplo, muito diverso, é muito importante que esses profissionais se atualizem, aprendam não só aquele nichinho específico que ele tem habilidade, mas ele consiga entender o contexto ampliado, e o contexto no seu foco, que você deseja aplicar. E isso vai fazer um extremamente... Vai trazer um diferencial para a sua área, independente se você é empreendedor, se você é consultor, enfim, independente do que é que você vai fazer com esse conhecimento, se você trabalha em uma empresa, é extremamente importante você tentar aplicar naquela área, porque, com certeza, vai ter uma forma de aplicar o ESG. Ana, agora indo um pouquinho mais para o lado pessoal, tem uma curiosidade que, normalmente, eu sempre pergunto para as pessoas aqui, né? Sou apaixonado por literatura, e, bem, eu vou dizer aqui brincando, eu tomei vergonha na cara e comprei um leitor digital, ou vai continuar lendo, porque eu não aguentava mais ler livro físico. Queria saber, Ana, qual livro que você já leu, ou qual conteúdo que mais impactou você? Se eu for ter que escolher um que definiu a minha carreira, ou, pelo menos, que foi importante e decisivo, lá no meu início, com 15 anos, eu diria Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que foi o livro que despertou a minha curiosidade por essa problemática do saneamento aqui no Brasil. Apesar de ser um livro que aconteça, assim, um período mais antigo, ele retrata uma atualidade que acontece ainda nessas zonas rurais. Então, a gente percebe um cenário extremamente diferente do que a gente vivencia nas grandes capitais. Então, ler esse livro mudou a minha vida. Eu fui meio que obrigada pela escola, né? Diferente de você, Cleiton. Eu não tenho essa paixão por literatura, mas, com certeza, foi um livro que eu não me arrependo nem um pouco de ter lido, de ter lido com vontade, sabe? Porque eu também, em termos de escola, eu sempre tentei me desempenhar o melhor possível. E como literatura portuguesa sempre foram, assim, os pontos em que eu não me destacava tanto quanto nas áreas de ciências, de exatas, eu tinha que aplicar um pouquinho mais de esforço ali. E esse esforço foi importante para ampliar ainda mais a curiosidade, para buscar mais informações sobre aquele contexto que eu estava lendo. E, quando a oportunidade chegou de criar o Aqualuz, que, inclusive, está aqui atrás de mim, esse aqui é uma versão mini que eu deixo no meu quarto. Ele, claro, é um pouco maior do que isso. Mas o Aqualuz, que foi o produto que eu criei aos 15 anos para tratar a água na luz do sol, veio fruto dessa curiosidade despertada pelo livro Vidas Secas. Por falar em curiosidade, Ana, a gente acompanha um pouco do seu trabalho e a gente vê o quanto você tem uma capacidade analítica de solução de problemas. E a gente tem visto até com as nossas entrevistas aqui no InsiderCast com pessoas, empreendedores, profissionais de sucesso como você, essa capacidade analítica que eles têm para resolver um problema. Você está resolvendo um problema social, um problema hídrico, que é um problema latente no Brasil e em muitos outros países. A gente separou aqui com a dica 4, desenvolva a sua capacidade analítica. Por que um profissional, na sua opinião, deve se preocupar em buscar dados, fazer análise, criar indicadores para que ele tenha sucesso trabalhando tanto no SG como em outras áreas de atuação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Apesar de eu ter esse perfil mais de exatas e científico desde o início, foi mais na área do empreendedorismo que eu aprendi a importância dos dados. E como você saber interpretar esses dados pode direcionar para um caminho mais rápido e mais efetivo para o que você está buscando. Então, eu não sei se dá um exemplo muito diferente da minha realidade, mas eu poderia dizer que eu atuando com as zonas rurais, com as comunidades rurais, eu tenho um dado de antes do Aqualuz e depois do Aqualuz, como que as pessoas tinham a doença de veiculação hídrica e um número maior, digamos, 100 em cada 100 famílias, e depois só uma a cada 100 famílias passou a ter registro de casos de doença de veiculação hídrica. Então, eu consigo relatar essa mudança, um impacto social e até na saúde dessas famílias por conta da tecnologia que foi implantada pela STW. Claro que esse aqui é um dado bem prático, tem várias formas de a gente fazer uma leitura de dados. Esse, por exemplo, analisar o porquê que ainda tem uma família dessas 100 que não está conseguindo ter essa resposta 100%. E aí, a gente pode fazer uma avaliação hipotética. Ah, é porque eles estão tomando água potável, mas eles ainda não conseguiram adquirir outros hábitos importantes para o saneamento básico, como higienizar as mãos antes de se alimentar. E aí, eles terminam se contaminando por outras vias que não seja o consumo de água. Ou eu poderia dizer que porque essas famílias não estão usando da forma adequada a luz, ou porque eles dizem que usam, mas na verdade não usam e tomam água contaminada. Enfim, a partir desse dado, eu consigo fazer uma pesquisa mais específica para entender as problemáticas que ainda precisam ser resolvidas, outros fatores de risco que podem ser mitigados de outra maneira e melhorar ainda mais o nosso trabalho. Então, assim, só a critério de exemplo ou como a análise de dados e ter esse entendimento é importante. Tanto para poder fazer pesquisa e aplicar essa coleta, porque não adianta, né, você chegar lá e querer supor os dados da internet. Você precisa ter aqueles dados realmente representados com a realidade que você está inserido. Nosso caso, ele é muito específico. A gente não consegue ter a maioria desses dados online, mas, claro, que vão ter pessoas, vão ter realidades aí de empreendedores que isso já vai ser uma realidade mais fácil. Ana, agora a dica número 5, continuando aqui as nossas dicas para os nossos ouvintes, não deixe o conhecimento tecnológico de lado, né? Tecnologia é realmente relevante, Ana? Ter amplo conhecimento de ferramenta tecnológica pode ser aliado nas pautas de ESG? Sim. Então, com certeza. E até pegando um pequeno gancho dos dados, a gente consegue usar não só planilhas, mas fazer uma programação de sistemas para que essa leitura de dados possam dar informações para a gente ainda mais específicas. Isso não é algo que eu entendo, é um conhecimento mais específico que eu deixo para outras pessoas que trabalham comigo. Então, eu não me envolvo muito nisso, eu só faço mesmo análise do que está sendo relatado. a gente trabalha muito com relatórios e entregues em sistema para os nossos clientes, nossos clientes conseguem acompanhar todo o trabalho usando os sistemas. Apesar da nossa tecnologia ser low-tech, ou seja, que não depende de nenhum tipo de fonte de energia elétrica, não tem hardware, não tem software, é o mais simples possível para a gente ter a viabilidade naquela região que a gente está aplicando, a gente utiliza o recurso de tecnologias para outras coisas que são extremamente importantes para o nosso trabalho. A gente tem formulários feitos em aplicativos offline, porque nessas reuniões não tem internet, a gente tem esse próprio sistema, temos assinaturas digitais das famílias com termos de uso, enfim, fora o nosso trabalho que não está envolvido só em loco, o de marketing, o comercial, a gente está sempre usando várias ferramentas para que a gente possa ampliar, crescer a empresa e ampliar ainda mais o nosso impacto. Então, os exemplos com tecnologia são diversos e por mais que a gente tenha uma empresa assim que todas as tecnologias não dependem de energia, não dependem de tecnologia, a empresa em si depende. Ana, e continuando com o conhecimento, a sexta dica diz o seguinte, busque especialização. Eu acredito que o conhecimento nunca deve parar, né? Então, quais são as suas dicas para buscar conhecimento? Eu venho como eu te falei, eu não gosto muito de literatura, então não gosto muito de ler. Eu, às vezes, até compro livros que são importantes para eu ler, começo a ler um pouquinho, mas não consigo terminar porque eu sou muito ansiosa e leitora às vezes cansa. Eu diria que minhas dicas são assistir documentários, no meu caso específico, na minha área de água e saneamento, tem documentários YouTube, Netflix, que conseguem retratar informações de uma forma que você consegue absorver aqueles conteúdos, aqueles dados, para que seja utilizado até na nossa forma de vender, de trazer uma observação mais crítica no nosso nicho, que ainda é muito escondido e pouco conhecido. Diria que também as conexões com os mentores é extremamente importante. A gente tem um advisory board na STW, formado por C-levels de várias empresas multinacionais e que essa, com certeza, é uma das maiores fontes de conhecimento que a gente tem. São pessoas que já têm uma vivência de empreendedorismo gigantesca e que a gente conversando de necessidades específicas do nosso negócio conseguem trazer dicas, conseguem trazer conselhos e inclusive indicar pessoas para a gente conversar que fazem toda a diferença. Então, hoje eu diria que o crescimento da STW com certeza são pelas conexões que a gente faz o conhecimento agregado dessas várias pessoas independente de serem membros da equipe ou serem mentores que nos ajudam a evitar erros, nos ajudam a nos conectar com as pessoas certas, enfim, eu diria que a maior fonte de conhecimento para a gente hoje são as pessoas, mas claro, não se limitando a essa, tem as próprias redes sociais, os artigos, LinkedIn, tem muito conteúdo bem focado a empreendedorismo, a negócios, enfim, é um conteúdo mais profissional, mas também às vezes Instagram, YouTube, enfim, o que eu consigo pensar de dica agora seriam esses, com certeza você ter várias formas de absorver conteúdo vai ser o mais importante, não se abstenha uma, duas, três opções, tem que se cercar no maior número de opções possíveis. Felizardo somos nós de ter a internet, né, por muito tempo atrás a gente não tinha esse benefício, então as pesquisas ficaram muito mais, ficavam muito mais complexas, né, com esse mundo da internet, a gente consegue ter acesso a informações que a gente não tinha antes, então isso realmente muda o jogo, e por falar em mudar o jogo, a gente tem uma pergunta, que a gente quer entender um pouquinho as dores do seu mercado, o que é mais desafiador para vocês atuando nessa agenda ISG, numa questão muito particular, né, que é a questão do saneamento no Brasil, eu queria saber quais são os maiores desafios desse setor de atuação e como que vocês estão trabalhando aí para resolvê-los. Ah, eu diria que o maior desafio é vender a dor que a pessoa não tem, porque hoje a gente resolve o problema que está lá distante, mas quem ajuda a gente a resolver são empresas que vivem uma realidade completamente diferente, elas não entendem aquela dor de perto, às vezes até entendem assim por atuar em regiões que têm um problema, mas entre conhecer um pouco e vivenciar são extremos completamente diferentes, então a gente ainda tem aquele, aquela grande necessidade de educar a população e as pessoas que são e que se tornarão os nossos parceiros e clientes para aquela realidade que a gente precisa resolver e a gente perde muito tempo com isso, às vezes é um pouco complexo para a gente ter a melhor forma de passar essa mensagem, mas com certeza a gente está melhorando e está trazendo resultados positivos. Ana, você é super jovem, você já tem muita experiência, mesmo tendo pouca idade no RG, vamos dizer assim, mas eu queria perguntar para você a nossa pergunta clássica aqui do InsiderCast que a gente adora ouvir de todos os nossos convidados para a gente se inspirar, quais foram até o momento, porque você ainda tem muita vida pela frente, muita carreira pela frente, mas até aqui, hoje, março de 2022, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que você aprendeu com eles? O primeiro desafio pessoal que eu ainda afrento ainda hoje é da minha timidez e dificuldade de falar, que hoje pode parecer que não, mas eu sempre conto que da minha primeira vez falando ao público, apresentando a STW e o Aqualuz, não, na época era só o Aqualuz, eu não tinha STW, quando eu tinha 15 anos eu fui fazer a minha primeira apresentação do projeto e eu tive que treinar por quase duas semanas o texto, exatamente como eu iria falar e se tivesse uma filmagem seria eu falando como se fosse uma imagem com áudio, porque eu não conseguia me mexer e para responder as perguntas pior ainda, eu não tinha me preparado para isso, então as perguntas mais simples que seriam super fáceis de responder, eu gaguejava, eu respondia as coisas meio nada a ver, então o meu maior desafio que eu tive que enfrentar pessoalmente foi a construção dessa personalidade comunicativa que eu afirmo que só existe no lado profissional, no lado pessoal, na minha rotina com amigos e famílias eu continuo sendo extremamente tímida, tanto que até algumas pessoas se surpreendem, dizem, poxa, você fala na TV, você dá entrevista e aqui você é super calada, não fala nada e aí eu falo que eu tenho meio que uma irmã gêmea que assume quando é lá do profissional, mas na hora pessoal ela resolve descansar porque ela precisa também estar desligada há alguns tempos. E o desafio profissional, eu diria que tem dois, o primeiro seria dessa construção do networking, e como eu falei, eu vim do zero, eu não tinha conexão nenhuma com o ecossistema para montar uma startup, esse diria que é um dos eixos mais importantes, e o segundo foi o desafio de ser jovem, ser mulher, ser nordestina e tentar convencer grandes empresários, poder público, de que o que eu estava fazendo era importante e precisava do apoio deles. Então, os empresários demorou alguns anos para eu conseguir convencer, eu precisei de algumas premiações internacionais para eles enxergarem que o que eu estou falando não faz sentido, tem alguma coisa de relevante, já que a Uno está dizendo que ela é uma jovem campeã da terra internacional, então eu vou prestar mais atenção no que ela diz, o poder público já foi mais aquele de apoia, mas não faço isso, então é um desafio que ainda a gente enfrenta, porque essa problemática de saneamento básico, ela deveria ser um dos principais papéis do poder público, porque é um direito humano, e a obrigação de garantir os direitos humanos é principalmente dos governos, então temos a esperança de que em alguns anos, eu acredito que esse ano não, mas em alguns anos a gente vai ter uma maior aproximação com o poder público, mas por enquanto a forma como a gente garante o nosso impacto tem sido principalmente pela esfera privada. Ana, e falando do mundo corporativo, qual seria, se você pudesse resumir alguns conselhos em um, qual seria o conselho que você daria para o seu melhor amigo no mundo corporativo? Estou pensando aqui, porque resumir um é difícil, mas o que eu vejo muitas pessoas quando se animam a criar uma startup fazendo errado é propondo sociedade para amigos, só pelo simples fator da pessoa ser amigo dela, não busca fazer uma avaliação se aquela pessoa tem a complementariedade diária, que é necessária para desenvolvimento do negócio, se aquela pessoa tem disponibilidade e até se ela está com aquele mesmo sonho alinhado com o outro empreendedor. Então, na minha trajetória eu vi muitos empreendedores, muitos empreendimentos morrendo porque escolheram errados sócios. Então, eu diria para o meu amigo que, por exemplo, eu não me propôsse sociedade só porque é meu amigo. se o negócio que ele está me propondo não faz sentido para mim, eu acho que é melhor ele procurar outra pessoa do que colocar um amigo, uma família simplesmente pelo fator de confiança que é extremamente importante, mas não deve ser o único. Eu diria que teria esses três elementos, confiança, complementariedade e disponibilidade. Olha só, disse tudo, olha que insight bacana que você trouxe aqui para a gente e para os insiders, Ana. Infelizmente, eu sou portador aqui de Más Notícias, como o Cleiton disse em alguns episódios aqui desse Insidercast. A gente está acabando esse grande episódio com você. Foi muito legal, foi recheado de muito conhecimento. Tenho certeza que quem ficou com a gente até o fim tenha gostado bastante desse episódio aqui do Insidercast com a Ana Luíza Becerra. Ana, antes da gente ir embora, deixa seu recado final para os insiders e também as suas redes de contato, suas redes sociais, por favor. Muito obrigado e volte mais vezes aqui no Insidercast. Eu que agradeço. É extremamente importante a criação de conteúdos como esse, porque essa já é uma forma da gente distribuir conhecimento para as pessoas que querem aprender mais sobre empreendedorismo, querem ter insights para aplicar na sua carreira de SG ou enfim, qualquer que seja. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que para quem quer acompanhar, me conhecer mais, minhas redes sociais. A minha é a Ana Luíza Bezerra, que está aqui, o meu nome escrito. Ele é meio difícil, mas é único. Então, se pesquisar esse nome exatamente no Google, no Instagram, só vai me encontrar. se for botar ali entre aspas para que saia certinho. E a STW, que também é meio difícil, mas se digitar sim, STW for all, vai achar também a gente no Instagram, YouTube, enfim, que são as principais redes e o LinkedIn também, que a gente foca mesmo em conteúdos voltados para SG. E eu acho que é isso. De recado, as principais dicas que eu poderia dar, já passei, mas espero mesmo que a gente veja um movimento de profissionais se engajando nessa área do SG e percebendo como dá para aplicar das mais diversas formas, os mais diferentes contextos. E é super importante deixar registrado o interesse da sua empresa, o engajamento da sua empresa nesse tema. Muito obrigado, Ana, mais uma vez pela sua participação. um episódio que tanto nos inspirou aqui. Você é uma jovem ultra premiada que pensa realmente fora, como a gente diz, fora da caixa e dentro da caixa, por que não? E a gente ficou aqui muito feliz com todo o conteúdo que você trouxe. Isso prova o grande insight que eu tive nesse episódio, o quanto a gente se sabota muitas vezes sabendo que a gente pode fazer alguma coisa, acaba não fazendo essa coisa porque a gente se limita e no seu caso foi totalmente diferente. Você não se limitou por ser jovem, por ser mulher, por ser nordestina, por viver num ecossistema desafiador e você encontrou solução e tem feito um impacto não só para a sua vida, mas um impacto social relevante. Isso comprova tamanhos prêmios que você recebeu nacionais e internacionais. Parabéns, Ana. Fiquei muito inspirado com esse episódio. Queria agradecer aos insiders, queria agradecer a Bar Rodrigues e queria agradecer a Clayton Lúcio. Obrigado, Clayton. Poxa, eu que agradeço, Fábio. É muito legal ver pessoas jovens fazendo coisas tão impactantes para o mundo. Acho que como insight final, eu diria o seguinte, democratizar o acessamento no mundo por meio de tecnologias inovadoras, como a gente discutiu aqui, salva vidas diretamente, mas também de maneiras indiretas, pelo seguinte, muitas pessoas já dizem que a água, por exemplo, é o próximo ouro ou o próximo petróleo na face da Terra. E países provavelmente entrarão em guerra por causa da água por simplesmente terem escassez desse recurso que é tão importante. Então, quando você cria tecnologias simples e acessíveis, você consegue evitar guerras e facilitar a existência de bilhões de pessoas no mundo. Então, Ana, parabéns e continue sendo essa pessoa. Muito obrigado. Obrigado, insiders. E, Bah, é com você. Obrigada, Clayton. Obrigada, Fá. Ana, eu acho que os meninos já resumiram aqui muitos dos insights que eu tive também no episódio. Eu gostei demais da sua dica para o seu melhor amigo do mundo corporativo sobre a sociedade, né? Quando alguém propuser sociedade, tem que ter os mesmos objetivos, o mesmo propósito, a mesma vontade, o mesmo porquê. Eu acho que me lembrou muito o porquê de tudo isso da gente estar aqui hoje tanto contigo, né, conversando sobre ESG, como o porquê do Insidercast existir e de como ele nasceu. Então, só complementando tudo o que os meninos já disseram da tua pouca idade, da tua garra, da tua perseverança. Não fique tímida, você ainda tem muito para conquistar no mundo. Esse mundo é muito grande e precisa de muitas anas para fazer as coisas acontecerem, para fazer a história mudar e para fazer muita gente que não tem acesso ao que é mais básico ter acesso. Então, Ana, parabéns por todas as tuas iniciativas, por não desistir e que você tenha ainda outras ideias ainda mais brilhantes e que beneficiem tantas outras pessoas. Queria agradecer a todos os insiders que nos acompanharam até aqui e deixar o nosso disclaimer final. se você curtiu esse episódio, compartilha com todo mundo nas suas redes sociais e falando em rede social, a gente está em praticamente todas as redes sociais como arroba InsiderCast no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Se você quiser deixar uma dúvida, sugestão, crítica, patrocinar o InsiderCast ou entrar em contato com a gente para a gente fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, manda um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR e se para você fizer sentido essa iniciativa, manda um pix para a gente para apoiar essa causa aqui, esse nosso projeto nesse mesmo e-mail contato arroba InsiderCast ponto com ponto BR. Queria mais uma vez agradecer a audiência de todos e a gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá.